Vamos falando de obras agora, gente, porque em breve a Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar o início das obras de construção das macro-drenagem aqui na cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a Prefeitura de Três Lagoas finaliza a análise das propostas apresentadas pelas empresas interessadas em executar as obras de drenagem. Sai amanhã das empresas, vai para a fase de abertura de propostas agora. A gente quer, em agosto, já ter máquinas nas pistas na região do Guanabara, aquela segunda bacia que pega o São Carlos, e que é na Praça o Edital para fazer a região do Imperial, que inclusive já estamos fazendo obras de pavimentação lá. A região do Jardim das Violetas, em Três Lagoas, é uma das que será contemplada com essas obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos. E, de acordo com o secretário de Infraestrutura, essas obras foram orçadas em 50 milhões de reais e foram divididas em dois lotes. Esses são aqueles projetos de 50 milhões de reais, que são recursos do Avançar Cidades. Lembrando que Três Lagoas é a única cidade do Mato Grosso do Sul que conseguiu pegar esse projeto voltado para a área de saneamento, drenagem. Todos pegaram para a área de esgoto. Mas é uma empresa só que vai executar todas essas obras ou não? Estão divididos em dois lotes, divididos em duas bacias. Esse lote que já vamos iniciar agora é um lote de aproximadamente 22 milhões de reais, que é da região do Guanabara, São Carlos. E o que está sendo publicado, um projeto ambicioso de 30 milhões de reais para a região do Imperial. Esse vai ser licitado aí? Licitado para uma única empresa executar, Ana. O nosso pensamento, o nosso planejamento é que essas obras não tenham descontinuidade. Uma vez que são ações de drenagem, o projeto é para a macro-drenagem, obras enterradas não podem parar, porque senão depois você acaba perdendo todo o projeto. Moradora há mais de 10 anos no bairro Jardim das Violetas, Vânia da Silva disse que os moradores sofrem muito com a poeira devido às ruas não terem asfalto. Era bom mesmo, né, se asfaltar, né? Vai ser uma maravilha. Em épocas de chuva aqui, alaga muito? É horrível, nossa, é muito mesmo, ruim mesmo. Os asfalto aqui some tudo, é horrível. E está precisando? Está precisando e muito. E agora nesse período de seca, como tem sido aqui? Ixi, é uma poeira danada, é muito ruim mesmo. Bom mesmo, asfaltar vai ser uma maravilha. Vai valorizar o bairro? Ah, vai muito, hein? O secretário informou que para o período de chuvas deste ano, as obras de drenagem ainda não estarão concluídas. Eu acredito que nessas chuvas agora deste ano, a gente já vai ter uma melhora, mas ainda não é significativa. A partir do ano que vem, sim, Ana, se Deus quiser, aquele problema daquele cenário que a gente já é repetitivo, a gente vai resolver com essas obras.